Corçou, soberano, não bom tarde. Há-nos-nos a celebrar morto, a nossa celebrar vida de meu irmão Romberg. Meu irmão Romberg luta, a seguir luta até no último momento para a verdade, para a liberação de Corçou, para o sonho de um Corçou forte e autônomo, um Corçou soberano. Meu irmão estima seu país, sua renda, incrívelmente. Sua família estava soberana. Me pedi vos, junto com minha mãe, para nos fazer uma promessa, para nos não olvidar nunca o qual o irmão Romberg a luta feita. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Hamás! 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 Não amamos a culpa, mas não amamos a espírito. Não amamos a ser mais grande. Mirabas, não é tarde. Minha boa vontade, sua última palavra não tá. Se não quer matá-me, não matá-me, mas a verdade não me se impaga. Minha boa vontade, nossa queda firme, nossa queda honesta e nossa queda lucha, para a verdade, para nós mesmos, carganos responsabilidade. Láganos para o forte atrás de seu partido, o partido que lastima que ela creia, com um grupo de gente que não vai lutar muito, muito, muito forte. Ela diz sempre que seu partido vira um foco de família Willis, da PCI, ela diz sempre que se algo passei, e vai para seguir sua lucha. Minha 100% atrás de Ivar, minha carga para o Ivar, e tuas nada de um partido que eu vou fazer, e minha queda atrás de Ivar, e lucha para a luz, e lucha para a verdade humana. Noscovisa, pampe, Hamas, 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 Thank you. Thank you. Obrigado.